Em relação às drogas, não me adaptei a droga nenhuma, não provei, nunca fui em maconha, nunca cheirei nada. Por que, cara? Vou falar uma coisa que... Álcool, você nunca foi de bebê? Não, nunca foi de bebê. Sempre careta nessa situação. Porque eu vivi numa casa de dois grandes fumantes, meu pai e minha mãe fumavam muito. Então, minha casa tinha o cheiro do cigarro, o ambiente, a fumaça, aquilo me destruía. O que é ruim, vocês veem... Hoje a gente não tem essa sensação. É parecido comigo, eu também odeio o cigarro, porque meu pai e minha mãe fumavam muito. Muito, e deu certo. E aquele cheiro já me deixa... Aí saia no copo, era o cinzeiro, aí saia essas coisas mais... Eu não sei como eles estão com saúde hoje, porque fumam muito. E isso me criou um... sabe disso? Tinha uma piada de Jô Soares, que eu adorava, que ele dizia que beijar uma mulher que fuma é a mesma coisa de passar a língua no cinzeiro. Eu adorava essa piada. É por aí, cara. É por aí. A não ser que sejam dois fumantes, eles se entendam. É, os dois perderam a sensibilidade. Mas droga não, cara. Nada, assim. Nada mesmo. Eu tenho até medo, né? Não tem curiosidade? Não, eu tenho muito medo. Porque se tiver o Moro em Nova Almeida, eu posso ajudar nisso. Eu tenho medo, cara. Eu me relaciono com pessoas, já vi tudo, mas... Ou espirocar, de vez mesmo, maluquete. Ou problema cardíaco. Ou alguma coisa assim, que eu não sei comentar aqui as coisas. Eu já tenho 44 anos. E não foi até agora, não vai mais, bicho. É, eu acho que tem uma idade bem difícil, né? Coisa feia, maconheiro velho, né, cara? Velho, maconheiro, feio. Passou do tempo, cara. Acho que tem uma idade que as pessoas precisam se organizar e tal. Até uma idade você... Ah, tá, legal. Mas você pega aqui os caras... Mas, cara, é um... Para alguns é um portal de criatividade, né? Sim, sem dúvida. Uma coisa que desliga o cara da realidade. Rapaz, você sabe que eu tenho uma história que... Eu tinha um primo que era viciado em maconha, né? E aí teve uma época que eu nunca gostei, sempre... Assim, nunca me adaptei, nunca gostei. Na minha adolescência. E aí minha tia é professora universitária. E aí a gente foi passar um carnaval numa praia lá na Paraíba. E esse meu primo... Eu digo, eu só vou, né? Barracas, né? Acampando, né? Aí eu digo, olha, eu só vou se você não levar maconha, cara. Porque eu não queria me envolver com isso, né? Aí ele falou, não, eu não vou levar, não. Eu digo, então, beleza. Aí eu vi um potinho que ele tinha levado, que era chá de boldo, né? Aí eu digo, pô, mas isso aqui... Ele, não, isso é chá de boldo. Pra gente tomar lá depois da ressaca, quando a gente beber e tal, tomar chá de boldo. Eu digo, beleza. Aí minha tia descobriu onde a gente estava e foi com uma barraca com umas duas professoras da Universidade Federal, colegas dela, e armaram a barraca de frente à da gente. À noite a gente fez uma fogueira lá e tal. Aí minha tia sabia que esse meu primo fumava. Aí disse, mas você trouxe maconha e tal? Aí ele falou, não, trouxe não. Aí eu falei, trouxe, trouxe. Aí ele, trouxe como? Eu digo, calma aí, pô, deixa comigo. Minha tia nunca tinha provado. Ela e as colegas dela queriam provar. Aí eu digo, vou fazer o cigarro ali. Aí fui lá dentro, fiz um cigarro no chá de boldo, sabe? Cheiro tem tudo a ver. Mas elas nunca tinham visto, né? Então, aí eu fiz o cigarro no chá de boldo, levei lá na roda, lá na fogueira. Aí acendi o cigarro lá e tal, e botei pra elas fumarem, né? Aí minha tia fazia, tô ligada, tô ligada. Aí passando pra Zé, e eu e ele morrendo de rir, elas achavam que a gente tava rindo, que a gente tava ligado, que a gente tava doido. Mas não era rindo porque elas estavam achando que tava ligada. No final de tudo, e aí, gostaram? Adoramos, o negócio é muito bom. Vocês fumaram o chá de boldo, meu irmão. Agora pode plantar em casa. Agora os amigos já não ficam putas comigo. Tchau, tchau.